Oi galera, tudo bom com vocês? Então, como vocês me pediram muito Hoje o vídeo é Juju Responde 3 Eu pedi pra vocês mandarem as perguntas lá pelo Face, pelo Insta Que se você não me segue são esses que vão estar aparecendo aqui na tela E aproveita e me segue, porque lá eu mostro um pouquinho mais do meu dia a dia Converso com vocês e vai que você aparece no próximo Juju Responde E se você quer assistir, vem comigo! Juju, o que você está pensando em fazer pra comemorar os 2 milhões de inscritos no seu canal? Olha galera, primeiro de tudo eu preciso agradecer a todos vocês Eu estou muito, muito, muito feliz, eu agradeço de coração a todos vocês que se inscreveram, deram like Sempre estavam me apoiando, muito, muito obrigada mesmo E 2 milhões é um marco de gente, muita coisa Imagina, se 2 milhões já é muito, imagina 2 milhões, gente Só tem que agradecer Eu pretendo fazer uma festa, é o que eu quero fazer uma festa Mas eu não sei se vai ter E muito obrigada de novo E um big beijo pra todos vocês que se inscreveram no meu canal Você e seu pai são muito agarrados e sua irmã tem ciúme? Não vou falar nada, só confiram a seguinte cena Você está tudo arrumado, pai, você vai sair? Lógico, você dá um pulinho agora ou não? Ai, irmã, tudo bem? Ai, que saudade que eu estou de você Ai, que coisinha, ai, que coisinha Pai, pai, veja, vamos ficar comigo Não, 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 ela é viva Não, deixa, vamos lá Você já falou que ia ficar comigo hoje, meu papai, você já falou que ia ficar comigo Você quer ficar com quem? Você prefere ficar comigo, né? Não, não, não tem negativo, Juju A gente tinha combinado o que? Está me sufocando Quem te dá mais amor? O papai, eu? Eu, eu que dá mais amor Eu, você que você ama mais Os dois Não, 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 sou eu A gente, a gente já falou, Juju, você falou comigo que era eu, Juju Vem, vem, vem Ju, 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 não, Ju, não, Ju Ju, você já pensou em ir pra Portugal mesmo sendo pra passar férias? Sim, galera, eu acho que Portugal é um lugar muito legal, muito bonito E se você é de Portugal, eu quero dicas para lugares para conhecer Coloquem aqui embaixo nos comentários E um beijo para todo o pessoal de Portugal que me assiste O que você faz para se divertir? Muitas coisas, confiram aí Eu quero bolinha mãe, eu quero bolinha Eu quero bolinha Bolinha, bolinha, opa, pulou um Eu quero bolinha, quero bolinha Pega, pega, pega Vai, vai, vai Está o sol muito forte Você está calou? Você está calou, Lu? Está calou, Isa? Ai, que bebê de mamãe Que bebê de mamãe Tem que dormir, vamos dormir, vamos dormir Ju Fala para o seu pai, para a sua mãe e para a Rafa Que você precisa de seu lar novo Porque o seu caiu no vaso sanitário Galera, como a Rafa que cuida do meu canal Ela que selecionou essa pergunta Então ela já sabia, não daria certo se eu trollasse ela E minha mãe estava no trabalho Então eu trolei meu pai E olha a reação dele Olha a minha agulha, Renata Olha lá, olha lá Ah, estão de palhação Olha lá, olha lá Puta f*** que pariu, cara Minha cara, vai ter que pegar, vai ter que dar lá Ah, agora? Acabou os telefones É trollagem É o que? É trollagem Ele pegou na água de vaso Por que ele pegou na água de vaso? Ele pegou na água de vaso Porra, eu lá na obra eu sei de palhaçada, né? Ju, gostaria de saber uma coisa de você que poucas pessoas sabem Eu adoro unicórnio Eu boto música pra tomar banho Eu canto no chuveiro Eu amo de paixão Eu faço quando não tenho Eu falo Mãe, faz alface pra mim Ela tem o que fazer Eu sou muito medrosa Tenho muito medo de escuro E o resto vocês podem descobrir Lendo meu livro As Aventuras de Juliana Baltar Vão estar aqui em cima pra vocês poderem ver E o link de onde você pode comprar Vai estar aqui embaixo na minha descrição Ju, o que você fala Quando você deixa seu celular cair no chão Gente, esse é um momento de muita tensão, né? Vou tirar uma foto com esse meu penteado lindo Juliana, o que foi isso que caiu, Juliana? Nada, mãe É que eu tava gravando um musical Aí eu esbarrei o braço da bonequinha Ela era pesada Ela cair e fez esse barulho, mãe Não foi nada Ah, bem Porque se fosse seu celular de novo, Juliana Você ia ver só E agora eu tenho uma pergunta pra você Que tá me assistindo Você já é inscrito no meu canal? Não? Como assim? Então se inscreve logo Não custa nada Ah, eu também ative as notificações Clica no sininho, galera Ah, me siga nas redes sociais Você pode deixar sua pergunta por lá Pelo meu Facebook Pelo meu Instagram Não tá todos aparecendo aqui na tela Deixe seu like no vídeo Pra eu continuar fazendo o Juju Responde Pra sair logo o Juju Responde 4 E comentem aqui embaixo O que você achou desse vídeo Um big beijo E tchau Fui Tchau 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 Tchau